Para a perícia, ficou claro que a explosão que deu origem ao incêndio começou na área de esvaziamento de embalagens de desodorantes. E ela teria sido causada pela empilhadeira que entrou no lugar onde quatro homens trabalhavam. Imagens feitas por 16 câmeras digitais da empresa foram analisadas pelos peritos. Elas mostram as embalagens de aerosol sendo esvaziadas. Elas são furadas na quina de tambores para liberar o gás que ainda resta. Um perito que esteve no lugar do incêndio mostrou como tudo era feito. O aerosol hoje, desde que foi proibido o CFC, que causa danos à camada de ozônio, o CFC foi substituído por uma mistura de propano e butano, que são os gases que normalmente a gente encontra em botijão de gás da nossa casa. E o botijão de gás da nossa casa é colocado, é meio capitana nele, para ele ter aquele cheiro indicativo do gás, para a gente saber que tem vazamento. Porque, na verdade, o butano e o propano não tem cheiro. E no caso do desodorante, era o gás que empurrava o desodorante para fora e foi formando um colchão de gás. Como no desodorante não tem mercaptana, ele não sentiu aquele cheiro do gás. Segundo os peritos, ao longo de uma hora antes da explosão, os funcionários da empresa teriam esvaziado mais de 5.500 cilindros de desodorante e despejado no ambiente 103 metros cúbicos de gás butano. Por ser um gás mais denso do que o ar, ele teria ficado esparramado pelo chão como um colchão no solo, sem que ninguém percebesse. Em outra imagem, pouco depois das 7 horas da noite, é possível ver a explosão que deu início ao incêndio. No momento que ele entrou com a empilhadeira naquela região onde tinha uma atmosfera cheia desse gás explosivo, ele ignitou essa mistura e iniciou o incêndio. Incêndio aconteceu na semana passada em Aparecida numa empresa de reciclagem. Um homem morreu no local e cinco pessoas foram resgatadas em estado grave com queimaduras. Uma segunda vítima morreu depois no hospital. A empresa lamentou o acidente e disse que está prestando o suporte necessário aos funcionários acidentados e às famílias das vítimas. Segundo a perícia, o lugar onde o esvaziamento do gás era feito pode não ser o mais adequado. A gente vê que houve, sim, preocupação com os funcionários, porque no vídeo a gente vê que eles estão trabalhando com luva, bota e máscara, porém, no nosso entendimento, teriam que ter ido um pouquinho mais a fundo para saber que aquele gás era inflamável e que você tinha que ter pelo menos um sistema de exaustão ali. O delegado que investiga o incêndio recebeu o laudo e disse que ainda depende do depoimento das vítimas para fechar o inquérito. Ele vai apurar se as normas de segurança estavam sendo cumpridas. Os próximos passos são aguardar os outros laudos, laudo cadavérico, laudo bombeiro, que ainda não foram entregues, e também ouvir as vítimas que ainda estão hospitalizadas e vamos aguardar eles saírem para poder ser ouvidos.